eu não acho que eu caio eu não acho que eu caio de 9 mano olha que filha da puta vem cá tio salve o filho é o melhor que o outro aqui desse time parceiro puxando esquerda tio puxando esquerda sou perto ai meu time é muito bom mano vem cá Mito me salve aqui Mito tem dois caras comigo boa boa Mito boa garoto tem dois caras de ruim cara ruim ruim na casa já avançada boa Léo boa Léo isso ai meu garoto eu venho aqui comigo se você quiser começar a jogar meu Deus meu Deus cara a mira mano a mira só pina nesse cara mano esquerda 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 Utsu meu Deus Utsu meu Deus Utsu Utsu 119 de dano esse show 9 é um fenômeno ai mano pelo amor de Deus eita eita uma aumentação da cobrinha deixa eu lembrar pra me salvar aqui querido tá salvando os cara aqui ó um amigo dele salva você não me salva você não é meu amigo eu não mereço ser salvo você é ruim o 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